Salvações Nerd Geobáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da item shop de Fortnite, portanto, Fortnite, pacotes, lendas locânicas, não vou mostrar, pronto, mostrei, é isto que traz, portanto, 19,99€, 20 paus, não sei quanto é que é no Brasil, mas, é um valor um bocadinho superior, temos aqui e então, finalmente, percepção, uma skin, agora tem estilos, e não são só estes, viram certamente os meios, também tem um estilo, muito nice, aqui tem um estilo, boé de porreiro, boé de porreiro, muito nice, temos também aqui o tierlong, um estilo assim, ok, está está nice, é uma mochila que também fica, está nice, está nice, bom retorno aqui com um estilo diferente, portanto, está nice, esta não há mais nada, não, temos a Vespa de Cobra, Mestre Karateka, conhecido pela sua ferroada poderosa, e a parte do conjunto Karatecnológico, é tudo aqui, então, um robô, basicamente, com um kimono, ou como basicamente, é um professore, temos aqui também a Sucareta, suga seus oponentes, portanto, em 8 anos, Sucareta, ferrão, skin de parmas e veículos, temos a Tsuki, é uma das skins que eu mais adoro neste jogo, a Tsuki, apá, aliás, ali há aquele, há aquela aparência japonesa, portanto, não é, das colas, também com a versão metalizada, portanto, muito, muito Japão aqui a apresentar a Tsuki, e temos então aqui também, o cabelo e o tecido, desculpem lá, mas eu digo que o Tchana não vai começar, mas pronto, temos aqui, isto vai aparecer em vídeos, não vou fazer qualquer edito, Tchana, portanto, temos aqui também, Tchana, espada, portanto, nice, epá, é das skins que eu mais gosto, a sério, é das skins que eu mais gosto, temporada 9, 1.200 freebugs, está assim, depois temos aqui, Sopteira, ok, Sopteira, está nice, temos aqui o perigo furtivo, epá, isto é tipo, para isto, para as armas, mas, não, não, temos aqui também, perseguição, mais, é só seguindo para as armas, ah, temos aqui o Supersonic, uma coisa fixe, é esta mochila, isto é criativo, ou seja, mostra as iluminações, e muita gente compra esta skin por causa disto, por causa desta mochila, mostra as iluminações no jogo, que já fizeram, portanto, está bem, era nice. Ah, e não esqueçam que aquilo nosso com esse tem muitos estilos, tem este outro principal, depois tem este, tem este, e tem este, mas a skin apareceu quando veio, então, um dos aviões, do Dogfight, temos o Castor, que é um mago, um mago, não é, que também agora é gelo, é fogo, vocês podem ver, e também gelo, já, podia fazer parte dos bundles, só que, não, o Susso, temos o Brilho de Fome, gente, ok, está nice, ah, meus amigos, porque é-se curto, curto, está nice, destruição total, temos o Onça, feitiço, esta picadinha também tem agora as iluminações, estou a jogar, temos o Rei Flamingo, ah, pronto, eu não sei porque é que comprei esta skin, 800ml, não sei mesmo porque é que comprei esta skin, e temos o levantamento do Shaolin, vou comprar a sete, 200ml, tá, sim, vou ter que comprar, mas eu não vou comprar, portanto, esta é a loja para o dia 12 de maio de 2020, umas coisinhas fixe e tal, se quiserem comprar alguma coisa na loja, já sabem, código netweb, é o melhor código que existe, oh yeah, e basicamente estamos assim, amanhã, não sei se vou conseguir fazer a loja, mas, possivelmente farei depois, na quarta-feira, a loja em vigor, e a atualização sairá também de imediato, eu sou NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês, com os vossos, e sobretudo, arrasem, NetWeb resolve.